que estão definidas para a Copa do Mundo de 2018. São o total já 17 e hoje vamos conhecer mais 6. Vamos lá! Da Europa, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Rússia e Polônia. Sérvia e Islândia. Lembrando que da 17, a Islândia é a única estreante, viu? Vamos lá, o próximo da Ásia. Irã, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita. América do Sul são nós, são o nosso Brasil que está classificado. América do Norte e Central, México e Costa Rica. Da África, Nigéria e Egito. Conquistaram neste fim de semana a classificação do Mundial 2018. E agora então vamos direto para os jogos desta terça-feira, né? Os jogos lá da Europa vão começar às 5 horas da tarde. Os da América do Sul às 8h30 da noite. Vamos lá, 18ª rodada. O Paraguai recebe a Venezuela. O Equador, já desclassificado, recebe a Argentina com obrigação de vencer a Argentina. Brasil e Chile. O Chile precisa vencer de qualquer jeito. Tem Peru e Colômbia. E Uruguai e Bolívia. Desses 5 jogos, André, qual é o mais esperado? Você fica com a Argentina? Equador e Argentina, com certeza. É, né? É. É.